Música Agora o trem deu um acelerado, tamamos 200 km por hora aqui Interessante quando passa outro, mas vai ser difícil pegar Conseguisse pegar passando o outro Música Então aquele careca búlgaro, ele foi, ele trabalhou no presidente de São Paulo, na aproximada do presidente de São Paulo Então com certeza ele trabalhou comigo Você estava lá né? Você não lembra dele não? Não Muita segurança, né? Ele lembrou dos franceses que eu trabalhei com eles no Sarkozy Música Música Eu vi, mostrei a foto e falei, ah esse aqui é o do GAP Música 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 Se explica, tal é o barro, mas na hora do que está acontecendo ali, você faz mais ou menos de acordo, mas exatamente, conseguiu? Pegamos o outro na hora, viu a velocidade que o outro passa quando eles cruzam? Fantástico! Posso mover as tarefas desse quanto o outro?